A Secretaria de Educação do nosso município, durante a semana passada, foi premiada com um prêmio aqui em Rolim de Moura. Mas eu vou falar quem vai falar mais sobre essa premiação. E o cronograma do trabalho que está sendo feito em Rolim de Moura é a secretária Vânia. Vânia, como é que está sendo o cronograma e também uma honra para Rolim de Moura estar recebendo esse prêmio, né? Sim, sim, Cleiton. O que acontece? O município de Rolim de Moura tem um programa de estágio remunerado. Teve um período que teve outros setores da Prefeitura, mas a educação é a que mantém já muitos anos. Há mais de 10 anos nós temos essa parceria de estágio remunerado com alunos acadêmicos do curso de Pedagogia e nos últimos anos também do curso de Análise de Desenvolvimento de Sistema. E aí a CEE, que é a empresa estudante, ela tem uma premiação deles e o município foi contemplado justamente pelo trabalho que vem fazendo nessa inserção no mercado de trabalho dos alunos que estudam hoje pedagogia e que estão tendo pelo menos uma base do que seria uma sala de aula, uma gestão de escola e ele possa decidir se realmente é o caminho que ele quer seguir, né? E se ele está seguindo, como vai ser o trabalho dele no dia a dia. Para nós é uma honra o Rolim de Moura receber essa premiação porque é um trabalho longo, não é fácil, a gente vem desenvolvendo tantas ações, nós já tivemos vários contratempos no meio do caminho, mas é um motivo de orgulho, porque assim, quando a gente recebeu o prêmio a gente deu uma analisada. Como é legal? Eu tenho servidores que foram estagiários há anos atrás, terminaram a graduação e fizeram concurso no município de Análise de Moura e hoje são profissionais de educação. Então foi um processo, eles já conheciam a realidade e eles sabem que é algo bacana. Não é só a Rolim que trabalha com estágio nas escolas, tem outras secretarias, outros municípios, mas para a Rolim de Moura é algo que já vem há longo tempo e é bacana. Então para nós foi um motivo de orgulho, eu fico feliz de saber que nós fomos reconhecidos nesse trabalho com a sociedade também. Nós estamos fazendo todos os levantamentos de contratações de profissionais, de professores e também de auxiliares. Alguns vão ser através de estágio também, porque daí à medida que a gente tem um aumento de funcionários, nós também podemos abrir um pouco mais de vagas. Porque assim, a lei do estagiário, ela fala para a gente, nós podemos contratar até dois anos a remuneração e também tem o número de funcionários para você poder contratar, funcionários efetivos de uma empresa e o município de Análise de Moura é uma empresa. Então assim, a gente tem esse planejamento, tem o planejamento de um concurso, de um possível concurso, de um seletista, para a gente conseguir colocar toda a escola em funcionamento, desde a merendeira, a zeladora, o vigia ali, né? E o próprio professor também, e o auxiliar do professor, que hoje o estagiário, ele entra na sala, não para dar aula, mas ele entra na sala para auxiliar o professor, acompanhar toda uma rotina. Então a gente está planejando com calma, nada apressado, para que a gente possa levar para a sociedade um trabalho de qualidade.